Então vamos lá conferir um box e primeiras impressões do Poco M4 Pro, ver se ele é realmente bom Lembrando que caso você queira adquirir esse produto, vai ter links na descrição do vídeo com o melhor preço E pra você garantir esse melhor preço, pega e adiciona um produto no carrinho pra você ir acompanhando o valor dele Caso você não for comprar agora, pra você manter esse desconto aí que vai estar nos links abaixo Então vamos lá, Poco M4 Pro, como vocês podem ver aqui a caixa dele Essa versão aqui que eu tenho do Poco M4 Pro é a versão azul com 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento Que é a versão mais topzona aqui dele, Poco M4 Pro, bora abrir aqui e conferir um box e primeiras impressões Desse carinha aqui, que já temos Poco, que de Poco eles não tem nada, são smartphones muito bons E aqui como é de esperar, vai vir uma capinha provavelmente, uma case, muito boa né Temos o notch da câmera aqui, ele é bem grandão atrás, como vocês podem ver né Sua capinha aqui, que é uma capinha muito boa, muito bom Temos aqui um guia rápido, mais outros manuais, certificado de garantia E aqui já temos o bichão né, Poco M4 Pro, sobre essa chapola de câmera aqui deles E aqui temos algumas especificações ó, Poco M4 Pro, tela AMOLED com taxa de atualização de 90Hz Dual speakers, então temos áudio estéreo né, com a tela AMOLED, taxa de atualização de 90Hz E com resolução Full HD Plus, então temos uma tela bem interessante aqui Uma câmera principal de 64MP, ele possui mais de duas câmeras, são três câmeras Carregamento rápido né, de 33W com bateria de 5000mAh O chipset dele aqui é o Helio G96, com resfriamento líquido 1.0 Plus E olha só para esse design dele aqui das câmeras, bem da hora Até parece que tem mais uma câmera, mas são apenas três câmeras Sendo a principal de 64MP Bora ver o que tem mais aqui na caixa, daqui a pouco a gente vai aqui para o dispositivo Vamos lá, vamos tirar aqui, aqui nós temos o seu carregador super rápido, de 33W Muito bom são esses carregadores aqui, carrega bem rápido mesmo E o seu cabo aqui, que é um cabo USB normal tipo A de um lado, USB tipo C do outro padrão aí É isso que vem aqui na caixa do Poco M4 Pro Começa a falar, ele não é meu, não vou zoar isso aqui, não tem outro carregador desse por aqui Então vamos deixar ele bonitinho do jeito que veio E não pode deixar de falar que vem a chavinha dele aqui Que a gente já vai tirar para ver o slot, se é completão ou não Vou deixar aqui ele fora E agora bora para o gostinho do capitalismo Vamos tirar aqui esse plástico Olha só o barulhinho do capitalismo Tirar aqui do lado Pronto, vamos tirar esse plastiquinho aqui também Pronto O design dele galera, eu achei um pouco exótico Eu não achei tão bonito assim, mas esse é meu gosto pessoal Várias pessoas vão achar ele ser bonito Exatamente assim né, cada um tem seu gosto Mas para o meu perfil eu não achei ele tão bonito assim Apesar que tem um, é diferente né Bem diferente dos celulares aí convencionais Suas três câmeras Aqui sua câmera, outra e outra Aqui nós temos, aqui deve ser um sensor né Inteligência artificial Flash, formação de 64 megapixels Um nome pouco aqui em cima Esse design dele como vocês podem ver É totalmente liso né Bem diferente aqui essa traseira dele na cor azul Na parte lateral direita nós temos aqui o sensor de pressão digital Que é o botão power também Já vamos tacar o dedo aqui para ir ligando E aqui, menos e mais Na parte superior nós temos o infravermelho Speaker aqui do som Entrada para o fone do ouvido fica na parte superior Aqui é para chamadas E na outra parte aqui nós temos o slot Já vamos ver se é completão ou não Ele já está ligando aqui ó Vamos espetar aqui a chavinha Como vocês podem ver Aqui tem uma borrachinha Lembrando que ele não é a prova d'água E uma coisa bem interessante também Que ele já vem com a peliculazinha aqui de plástico Aplicada bem da hora né Serve para não arranhar o seu aparelho Enquanto você não coloca uma de vidro Ou simplesmente quando eu tinha um charme Eu deixava essa aqui e nunca tive problema Lembrando que essa daqui não protege contra quedas tá Somente contra arranhões Que vem Ela é muito bem aplicada essa película de plástico E vamos ver aqui o slot Que é um slot completão Então você pode utilizar dois chips Mais cartão de memória Aqui no seu Poco M4 Pro Vamos fechar aqui Borrachinha eu mostrei para vocês Película Na parte inferior Entrada para carregamento USB tipo C Microfone E a saída de som O speaker dele aqui Na parte lateral Não temos mais nada E ele é bem leve Eu gostei bastante É um aparelho relativamente leve Já vem com a MIUI 13 Como vocês podem ver aqui E bora configurar ele aqui Para a gente ter nossas primeiras impressões Sobre o Poco M4 Pro Como é de se esperar Esse aparelho tem um Wi-Fi Dual Band Então ele pega redes 2.4 GHz E redes também 5 GHz Aqui é uma rede 2.4 Aqui é uma rede 5G E aqui Essa rede aqui Ela é híbrida né Então ela funciona 2.4 e 5 GHz Essa rede aqui que eu tenho Do Wi-Fi da Xiaomi O AX3000 Ela pega o Wi-Fi 6 Só que como esse aparelho não é compatível com o Wi-Fi 6 Ele não tem aqui o Wi-Fi 6 Mas tem o Wi-Fi 5G Wi-Fi tá Questão de operador Esse modelo aqui não é a versão 5G Mas também tem uma versão 5G Caso você queira conferir Tem abaixo nos links da descrição do vídeo Então galera Aparelho iniciado pela primeira vez Vamos abrir aqui ele Vamos abrir as configurações Para ver aqui a MIUI MIUI 13.0.5 Ainda não liguei o Wi-Fi 24.9 dos 256 GB disponíveis Versão do Android 11 Todas as especificações aqui Ele tem 8 mais 3 GB de memória RAM Deve ser alguma memória RAM virtual né Que ele fisicamente tem 8 CPU octa-core máximo 2.05 GHz Android 11 Aqui tá o modelo As informações do aparelho Aqui tá o seu menu né Padrão aí do Pouco Geralmente sempre é assim As vouchers deles aqui O sistema é bastante fluido Bora ver se os 90 Hz já veio ativo Pra esse a gente vai vir aqui Pra esse aqui a gente vai ver aqui em tela Aqui em tela Ele não vem ativo Você tem que ativar os 90 Hz Como vocês podem ver aí Taxa de atualização Ficar os movimentos mais fluidos Mais clareza nos detalhes É claro que a gente quer mais Lembrando que se quiser Que você não estiver precisando Ou queira economizar um pouco mais de bateria Mantém nos 60 Hz Que vai ter uma atualização melhor Você pode ativar aqui os gestos também Eu gosto bastante de navegar por gestos Você pode estar navegando assim Rasta pra cima Fecha Bem de boa Eu prefiro assim Navegar por gestos Do que com aqueles botõezinhos Mas já vem com os botões Caso você Caso você prefira assim Vamos abrir aqui Seu aplicativo de câmeras Aceitar Foto durante o AVP Sua câmera frontal tem 16 megapixels Vamos colocar aqui o HDR alto Se vocês quiserem um teste de câmeras Eu posso estar trazendo aqui Já comenta aí abaixo Que eu vou trazer segunda-feira pra vocês Vídeo Vamos ver aqui as resoluções que ele grava Na câmera frontal até 1080 a 30 fps Na câmera traseira Vamos ver Na câmera traseira Também 1080 a 30 fps Caraca, muito pouco hein Com 64 megapixels Eu esperava que tivesse pelo menos Um 60 fps aqui hein Que isso Que isso, Pouco Será que quando atualizar Vamos aumentar isso aqui Eu não estou acreditando Deixa eu fechar a câmera aqui Voltar de novo Porque eu achei muito pouco Só filmar até 1080 a 30 fps Vídeo Traseiro É, só filmar até 1080 a 30 fps mesmo Na câmera ultra grande Obviamente também No 2x É, que pena né 1080 a 30 fps Mas beleza Eles investiram em outras coisas aqui nesse aparelho Então A não ser a câmera né Tem o modo de embelezamento aqui Original Já sou bonito aqui Tá Filtros HDR alto Sempre deixo alto aqui o HDR Embelezador Desativado Que eu já sou bonito Pra que esse negócio de embelezador Tem o modo retrato Tem o modo mais Você pode tirar uma foto Com 64 megapixels Você pode selecionar aqui Tirar com 64 Tem o modo noturno Tem o milipse Documentos Panorama Câmera lenta Vídeo curto Você coloca aqui com 64 Tirar a foto Pra ter uma qualidade Ainda maior Mas que megapixels O tamanho da foto né Não é Quer dizer 5% de qualidade Enfim Eu vou testar um pouco mais É um aparelho interessante né Poco M4 Pro Mais uma opção aí Caso você queira Tá adquirindo um aparelho da Xiaomi Gosta bastante do design Da Poco né Que os Poco É um pouco diferente Os Poco é um pouco diferente Em relação ao Xiaomi Normal né Eu gosto bastante desse menu aqui Tem uma pegada mais Agressiva né Tem um pouco story Tem alguns aplicativos Desnecessários Que você pode estar Apagando aqui também Um monte de aplicativos Desnecessários Sempre vem A Xiaomi Sempre manda esses aplicativos Mas você pode estar Desinstalando Tem um monte de aplicativos Aqui Sei lá Que você não gosta Vem até o Kawai Uns joguinhos velhos Aqui Você pode estar Em formação da app E desinstalando Tudo que você não quiser usar Galera Qualquer dúvida Deixa aí abaixo Nos comentários Ou segue lá no Instagram Arroba Rafael Pacheco Tech Que eu posso estar Postando conteúdos lá também Pra vocês Eu vou ficando por aqui Esse aqui foi um pouco Do Poco M4 Pro E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo